Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui com ele rapaziada, Far Cry 5. Sim galera, depois de tanta espera, finalmente estamos aqui com o game, jogo esse que eu estava bastante ansioso para jogar e trazer para vocês aqui no canal e eu estava ansioso porque eu sou um grande fã da franquia Far Cry, joguei absolutamente todos e estou bem ansioso por Far Cry 5 também. Estamos trazendo o game em acesso antecipado, exatamente caras, gostaria de agradecer o pessoal da Ubisoft por ter fornecido uma chave do jogo para trazer aqui no canal, muito obrigado mesmo galera da titia Ubi. E sem mais delongas caras, vamos começar aqui, eu cheguei a testar brevemente o jogo na BGS, mas vou fazer aqui o início de gameplay com vocês, o jogo está em português como de costume nos jogos da Ubisoft e simbora lá rapaziada. Ai, 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 estou bem ansioso galera, estou bem ansioso, bora lá. A gente pode escolher aqui entre um personagem masculino e um feminino, olha que bacana hein, vou colocar um personagem masculino porque eu sou bedudinho. Confirmar, beleza. Ah, olha só que interessante hein, a sua escolha não poderá ser alterada, sem problemas. Montana, as terras dos grandes céus, o estado tesouro, seus nomes são muitos, pra mim é só lá. Vivi aqui minha vida toda, e sua beleza ainda me surpreende. Talvez tenha sido isso que nos cegou a crescente feiura das pessoas. Você não entende, ninguém levava esses grupos a sério? Eles eram diferentes, religiosos, militantes, era uma seita desgraçada. O colapso é iminente meus filhos. Eles começaram comprando todas as fazendas da região, depois a estação de rádio. Não demorou pra comprarem até a porra da polícia. Seu próprio estado religioso soberano, construindo aqui, bem na nossa cara. Ninguém vem ajudar a gente. O governo não pode fazer nada. Estamos sozinhos. O maluco doido aí ó. As pessoas não querem acreditar que grupos assim existem. Estão todos com medo cara. E alguns tentarão nos ferir. Alguns tentarão destruir tudo que construímos aqui juntos. E alguns irão nos trair. Não sabemos do que ele é capaz. Quem? O líder deles. Joseph Seed. Eles o chamam de pai. E aqueles no mundo exterior estão cegos. Eles não creem. Eles não têm fé. Por favor, não, não. Ih, rapaz. Mas eu só irei enxergar. Eita, caramba. Que isso? O cara enfiou o dano no olho do maluco, velho. Mano. Caraca, os caras construíram lá uma estátua do cara. Filho da puta. Jesus. Oficialmente na terra dos Edenetes. Falta muito. Tempo suficiente pra você mudar de ideia. E a gente dá meia volta. Devo ignorar o mandado federal, xerife? Não, senhora. Eu quero que você entenda a realidade da situação. É sério mesmo que eles querem ir com o mandato lá pra onde o cara? Ligue para a central. Entendido. Whitehorse pra central. Câmbio. Pode voar, não. Próximos ao complexo, Nessie. Câmbio. Copiado, xerife. Pretende seguir com o plano ainda? Câmbio. Sim. Infelizmente, tentando colocar juízo na cabeça do nosso amigo. Câmbio. Certo. Ele tem sorte de eu não estar aí. Se vocês se meterem em orgulhos, me avisem. Câmbio. Certo. Câmbio. Desligo. Teria sido melhor trazer a Nessie com a gente em vez do novato. Os Edenettes não mexeriam com ela. Próximo. Por que os chamam de Edenettes? Projeto do portão do Eden. Eden Edenettes. É como os chamam. Começaram inocentes há alguns anos, mas agora que estão armados até os dentes, estão procurando briga. Vá com medo, xerife. Chegamos. O complexo é logo abaixo. Claro, mano. Não é ideia do cara. O cara quer ir num maluco doido desse, né? Com mandato. Tipo, vamos lá. Vou te prender. É uma má ideia. Última chance, delegado. Estamos entrando. Ih, rapaz. Pode pousar. Galera, assim que possível, eu tento ativar as legendas, tá? Assim que possível. Caraca, mano. Isso aqui me lembra muito os salvadores do The Walking Dead, mano. A duplagem, por enquanto, é excelente, hein? A duplagem, por enquanto, é excelente, hein? Vocês perceberam a mudança de tom quando eu estava falando pelo rádio e depois quando ele estava falando ali do ambiente do helicóptero? Deixa eu ver se eu tenho como... Estartar aqui. Vamos ver as opções. Jogabilidade. Áudio, legendas. Aqui, ó. Inglês, francês, português. Vou ativar as legendas, tá, galera? Porque tem muita gente que é deficiente auditiva que assiste o canal, então vou deixar com as legendas ativas. E vamos lá. Olha o fogo, mano. Olha o fogo, mano. Olha o fogo, mano. Caraca, os cachorros brigando, mano. Caraca, que loucura, hein? Tá rolando uma espécie de culto aqui dentro, hein? Vocês estão ouvindo a musiquinha? Calma, delegado. Vamos fazer isso do meu jeito. Em silêncio. Com calma. Certo. Certo. Hudson, na porta. Tomem cuidado. Não deixem ninguém entrar. Recruta. Comigo. E você? Apenas... Tente não fazer nada idiota. Relaxe, xerife. Você está prestes a virar notícia. Algo está chegando. Algo está chegando. Conseguem sentir, não é? Estamos chegando perto de um abismo. e haverá um acerto de contas. Foi por isso que iniciamos o projeto. Porque sabemos o que acontecerá em seguida. Eles virão... Tentarão tomar de nós. Tentarão tomar de nós. Tomar nossas armas. Nossa liberdade. Nossa fé. Mas não vamos permitir. Xerife, vamos. Não deixaremos que sua avareza... Que sua imoralidade... Que sua depravação nos machuquem mais. Xerife, não haverá mais sofrimento. Não, foda-se. Joseph Seed. Eu tenho um mandado para a sua prisão. Por suspeita de sequestro qualificado. Agora dê um passo à frente. E levante as mãos. Aqui estão... Os gafanhotos do nosso jardim. Vem que vieram atrás de mim. E, rapaz? Eles vieram me levar para longe de vocês. Vieram destruir tudo o que construímos. Espera aí. Não toque da sua arma. Caramba. Aguardem. Abaixem as armas. Abaixem as armas. Abaixem as armas. Não tenham a calma. Sabíamos que esse momento chegaria. Nos preparamos para isso. Vão. Vão. Caraca. Deus não permitirá que me levem. Os caras estão completamente cegos nessa seita aí, mano. Eu vi quando o porteiro abriu para isso. Eu vi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão. Venha e veja. Para a frente. E eu olhei. E diante de mim Estava um cavalo branco. E o inferno seguia com ele. Recruta. Algêmeo, filho da puta. Caramba. Deus não irá permitir que me leve. Ih, rapaz. E aí? Recruta. Algeme e irem. Vou algemar, irmão. Estou seguindo ordem. Sou só um recruta. Às vezes a melhor coisa a se fazer é ir embora. Caraca, que doideira, hein? Porque até então, né? Eles não sabem das atrocidades que o cara aparenta fazer. Você vê ali que ele tem um mandato por sequestro. Vamos nessa. Caraca, começou bem pesado, hein? O xerife está num cagaço, filho. Caramba. Estou achando que vai dar merda, hein? Porque até então eles não estão atirando. Porque assim, cara, eles têm porte de arma, entendeu? Então eles estarem armados não é o problema. Assim, tipo, sabe? Eles não vão ser presos por conta disso. Só que o lance aqui é muito mais embaixo. O cara criou uma espécie de seita, mano. Ih, cara. Está saindo do controle. Putz, mano. Vai, vai. Não consigo correr. Caramba. Vamos embora, vamos embora. Maluco. Caraca, velho. Maluco. Os caras estão... Olha que loucura eles estão fazendo para salvar o cara, velho. Meu Deus. Ele se matou. O cara pulou na hélice. O cara pulou na hélice. Ele se matou. A CIDADE NO BRASIL 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 EM LEGENDO MAT TACO DE BASEBALL TACO DE BASEBALL A gente não tem objetivo Eu vou continuar seguindo nessa direção Ah, tem uma fogueira ali, ó Deixa eu dar uma observada Ah, a gente pode dar... Opa, tem dois caras ali A gente pode dar um zoom também Beleza Então vamos lá Riachozinho correndo aqui, bacana Quando tiver na parte, no período diurno A gente vai conseguir enxergar melhor Alô, alguém me escuta Alô, é o Buckington Alô Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante nessa torre aqui Será que isso é um galão? Sim, é um galão Beleza Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se tem mais alguém Opa, tem mais alguém na área Opa Tem mais um maluco doido vindo Será que ele me viu? Não, acho que ele não me viu não, hein Ih, são dois, hein Deixa eu marcar isso aqui também Vou sentar um pipoca daqui mesmo, velho Ih, rapaz, tem mais Eu vou meter o pé, eu vou meter o pé Vou meter o pé que tem mais, cara Os caras estavam fazendo um acampamento aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vamos sair fora Vamos esquecer que a gente tá em fuga, né O famoso corpo de aviso, né Tipo, não entre aqui Lembrando que o jogo ele roda na Engine Dunia, tá, galera Que é a mesma Engine feita na época do Far Cry 2 Então, desde o Far Cry 2 O Far Cry utiliza a mesma Engine gráfica Porém, ela é... Eita, caramba Ela sofre update, né Ela sofre constantes melhorias Caraca, velho Será que não dá pra subir aqui, não? Dá Pelo que eu nem vou escolher a área, né Chave necessária Ah, tem uma porta aqui, ó Ah, é o cara, mano Tá muito detalhado o cenário, cara Caramba Não fazia ideia Merda Vamos mandar essa família embora Todos eles Lunáticos da porra Uma família inteira, mano Vamos sair dessa, Regruda Mas primeiro Temos que nos ajudar Aqui Opa Aí sim Tudo bem Vamos fazer o seguinte Tem um caminho lá fora Vamos pegar ele E seguir pro Nordeste A gente só deve levar umas horas até Missoula Depois A gente volta pra cá Com a própria Guarda Nacional E acaba com a raça desses Tá bom Shhh É, porque a partir de agora O bagulho, assim Se tornou Em mim mesmo, né Eles fizeram um atentado terrorista Com um delegado e um xerife E mais dois oficiais Eita, caramba Pera aí, pera aí, gente Pera aí Que eu ainda tô Me adequando ainda Não sei se tem como botar single shot, cara Eu adoro atirar com single shot Eita, caceta Os caras tão vindo do meio da mata, cara Mano, o cara ia pegar Morre, desgraça O cara ia pegar fixo ali Epa Eu não sei se tem como botar single shot na arma Tem um cara agachado ali Tá vindo mais Acabou a bala O cara tá caindo no chão? É sério? Caraca, agora que eu vi, véi Mano, o cara tá caindo no chão Zoado, véi Não acredito Olha o que eu tive que fazer, mano Eu tive que sair A porta tá fechando Vem, vem, vem Bota a cara, bota a cara Mano, eu tive que sair no meio do fogo cruzado Porque o cara tava morrendo Olha, ele ajuda o outro, cara Bora, bora, bora Aonde você tá? Aqui Mano, vocês viram o que aconteceu? O cara, o NPC, ele caiu baleado no chão, véi Eu não tava esperando por isso Bola inclina pra fora Eita Verdade, cara Eu percebi Eita Caramba E é muita gente, hein Vocês viram? Eles Eles Eu tenho que acertar o motorista agora, hein Foi, capotou Kit médico Eu tive que usar um kit médico ali atrás, né Calma aí, meu brother Calma aí Dinamite na traseira do carro Usa ela Dinamite na traseira do carro Acaba com eles Isso Isso aí Anda um pouco deles, recruta Anda eles pro inferno Mano, eu tô tomando muito tiro, cara O dinamite não tá pegando os caras, véi Bora, 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 bora Cura, cura, cura Cura Suporte aéreo? Como assim, irmão? Eita, caramba Meu Deus Eita, cacete Agora tem cara na frente e atrás Calma aí, mano É muita gente É típica fuga Far Cry, né, galera Todo Far Cry tem uma fuga assim Frente, frente Frente é onde, mano? O cara tava com uma rocket Vaca, vaca, vaca Não, não atrapela vaca não, véi Não sei se é um avião que tá atirando em mim aqui Ai, caramba Foi Mais um, tem mais um O avião vindo ali Ai, 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 ai Nossa senhora Cacete, mano Cara, é muita gente É bala vindo de tudo que é lado A trilha sonora tá super dramática, né, mano? Com o que é lado E caramba, os caras tão bem ali, ó Ih, caramba Os caras tão bem ali, ó Ah, não, mano Opa, quem é você, mano? Ih, rapá Pegaram a gente, hein? Será que é deles? O dia que eu profetizei para vocês chegou E o que eu lhes disse se tornou verdade As autoridades que tentaram tirar-me de vocês Estão agora nos afetuosos braços de minha família Esse é o outro Eu tô preso, hein? Eu sou seu pai Vocês são meus filhos E juntos Marcharemos Sabe o que significa essa merda? Significa que as estradas foram fechadas Que os telefones foram cortados Que não há sinal entrando ou saindo desse vale Mas principalmente que estamos fodidos Tô vendo Então parece que ele é amigável, hein? O maldito colapso Todos pensam que o mundo vai acabar agora Estão esperando Há anos Esperando alguém chegar Para realizar A maldita profecia deles E dar início A maldita guerra santa Sem dúvida Você deu início Eu não, mano Eu só tava participando ali, mas A culpa não foi bem minha O mais sensato A se fazer Seria entregar você Não, meu brother Não, acho que não Faz isso não Porra A fucking pocket knife Me lembro Resident Evil 7 Agora essa faquinha aí Tira esse uniforme Vamos queimar Tem umas roupas limpas ali Depois de se trocar Venha me ver Vamos tentar Desfoder Essa situação Gostei dessa expressão Essa expressão aí, hein Desfoder Né? Bom, estou aqui no controle Aparentemente Temos um amigo, né? Pelo menos um aliado Aparentemente Tá, vamos trocar de roupa aqui Faço algumas escolhas Antes de irmos A personalização Ah, olha só Nós temos aqui Algumas opções de rosto Deixar o padrãozinho aqui É... Opções de cabelo Deixa eu passar aqui Rapidamente Pra gente ver Ó Um mullet, rapaz Fica igual um redneck Sabe aqueles caipira Americano? Aí, ó Deixa eu ver Aqui, cabelinho Vou botar esse corte militar Aqui, mano Aqui, ó Cortezinho militar Vamos botar assim Apesar que eu acho que a intenção É a gente se disfarçar um pouco, né? Mas o jogo eu acho que Vai ficar de boa Parte superior Ah, temos aqui Patriota Olha só Patriotismo americano Não vou deixar essa padrãozinha aqui Gostei dessa padrãozinha aqui Camufla... Ah, camufla... Pô, o padrão tá maneiro, pô Acessório de cabeça Provavelmente a gente vai ter mais opções ao decorrer do jogo Vou deixar sem boné Acessório de mão Esse aqui é do porradeiro Uma luvinha aqui Vou deixar sem nada por enquanto Beleza A gente fica... Fica meio disfarçado, né? Um cidadão comum Não chamar muita atenção Fale com o Dante Temos aqui algumas Opa, aqui Peguei um kit médico Não vi onde, mas peguei Uma enfermaria aqui Aparentemente O que é isso? Por favor Tem alguém aí? Os centenetes vieram Que nem um exército Saiu jogando as pessoas Descaminhões Levando nossa comida E depois tomou um tiro Gente, um morrendo Alguém, por favor Nos ajude Eu não sei quanto tempo mais Vamos aguentar Por favor, eu imploro Se você tiver uma arma Vai pra Fals, Ezra O John Cid Tá tomando a cidade O portão do Eden Perdeu totalmente Acabou Interessante É um pedido de ajuda Via rádio Bacana Bom Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver, dá pra abrir? Não, precisa de chave Vamos fazer o seguinte Caras, eu vou diretamente Nele aqui pra gente poder explorar Eu quero tentar explorar Nesse vídeo aqui Um pouco com vocês A parte de fora Entendeu? Provavelmente isso aqui Deve ser algum tipo de base Onde a gente vai voltar Diversas vezes Então eu vou tentar Ir diretamente a ele aqui Calma, deixa eu fazer um negócio aqui Rapidinho Tem uma música rolando de fundo aqui Deixa eu desativar a música Aqui nesse trecho Eu tenho tentado entender O que tá acontecendo Lá para cima Ainda tá rolando Então a música É in-game Não adianta Porque eu queria fugir Do copyright Né, malandro? O pouco que consegui entender É que os seus parceiros Estão vivos Por enquanto Tá bem longe dele Onde você tá indo? Tá meio um esporro Ele não fala Beleza, mano Beleza, mano É que essas musiquinhas Que tocam nessas rádios Assim nos jogos Geralmente dão copyright Direitos autorais Então tem que ter um pouquinho De cuidado Tá, então vamos lá Eu percebi, né Que eles estão realmente Dispostos a se sacrificar Por conta desse cara Vamos lá Me parece um bunker Opa, que é isso? Mapá Roda de armas A gente já aprendeu ali fora, né Como usar roda de armas Deixa eu só dar uma olhada Rápida aqui Vou só passar Pra ver se tem alguma arma Alguma coisa útil Pra gente usar Aqui é o quarto Que a gente estava Aqui é a sala do cara Beleza, vamos lá Vamos ver se a gente vai sair Eu quero dar uma explorada Com vocês Pra gente dar uma olhada No cenário Tem um outro aqui A gente pode trocar A gente pode trocar na verdade Tem a pá Um bastão de beisebol Eita caramba E saímos na floresta Agora escuta Se você quer montar Uma resistência Tem uma coisa Que você precisa saber Você pode fazer isso De quatro maneiras Primeiro Você pode libertar Os reféns Que a Seida fez São pessoas boas Que talvez Queiram lutar com você Se você der uma ajuda Segundo Você pode destruir Propriedade do portão Do Éden Por toda parte Só nessa ilha Aqueles caras de pau Construíram dois santuários Eita Terceiro Você pode fazer Missões da resistência Tem muita gente Por aí lutando A própria guerra Contra a Seita E a sua ajuda Pode ser bem-vinda Por último Se você quiser Mesmo brigar Você pode atacar Os postos avançados Da Seita Que apareceram Pelo condado Libertar esses lugares Vai garantir Bases seguras Para a resistência A avançar Contra o portão Do Éden Interessante caras O legal Desse jogo É que ele abordou Uma Beleza Abrir o mapa Vamos dar uma olhada Aqui no mapa Esse aqui é um mapa Local só da ilha Não dá para mostrar O mapa todo Aqui agora Temos aqui Santuário da Seita Vamos lá O interessante Cara Acho que Vocês viram ali Que a gente tem Várias maneiras Várias formas De a gente Ganhar essa pontuação Digamos assim E a gente tem Realmente um propósito A gente tem que Conseguir Eita caramba Tem gente ali A gente tem que Conseguir aliados E esse tema Abordado no jogo É um tema Bastante delicado Teve muita gente Opa Tem outra aqui Teve muita gente Com mimimi Porque envolve Religião E tudo mais Mas mano É ficção Isso aqui é uma história Fictícia Saca Não tem comprometimento Com a realidade É simplesmente Uma história Fictícia Então poderia Abordar Tranquilamente Qualquer tema Virou as costas Eu tenho que pegar ele rápido Porque eu acho que Ele vai virar Pasada na cara Será que ele já me viu? Não Ele não me viu Agora ele me viu Então vamos dar tiro nele Caraca O cara é agressivo Que isso Mano Tá Tem um bolzinho De spoilers aqui Munição Que que é isso? É um cilindrão Caraca É um cilindrão É isso mesmo? Acho que explode Eita caramba Santuário destruído Dá pra gente pegar aqui Dar uma luteada Nos caras Equipar um arremessável Então nós temos aqui Granadas Peguei uma dinamite Metralhadora Provavelmente Provavelmente caras Deve ter algum upgrade No futuro No qual a gente Não precise pressionar Nenhum botão Pra fazer Pra pegar os loots Provavelmente a gente Só vai chegar Ah dá pra pegar o corpo Dá pra pegar o corpo Deve ter um botão Apenas Que a gente Só passa por cima Na verdade E não precisa apertar nada Tá bem bonito O cenário Eu gosto bastante Dessa parte sulista Dos Estados Unidos Meio estilo Caipira Tá, vamos continuar Descendo a ilha aqui Deixa eu marcar Aqui embaixo Vou seguir nessa direção Vamos ver se a gente Encontra mais alguma coisa A gente tem que libertar A gente tem que libertar a ilha Tem uma construção aqui O que que é isso? Ei Mike Tentei entrar No estoque subterrâneo Mas um cano estourou E inundou tudo Não faço ideia Do que ainda pode ser resgatado Precisamos de combustível Para ligar a bomba E drenar a água Sei que o botão Para ligar Está na garagem De barcos Mas está trancado E você não me deixou A chave Então vou deixar isso Com você Garrett Ó Pegamos uma missão Vou marcar a missão Cacete jovem Você achou uma mina? Esse é o local De um estoque de preparador Se conseguir entrar Geralmente tem um monte De coisas úteis Desses lugares Vou abrir Vou abrir Ah só que está fludado Calma aí Deixa eu ver se dá para De repente dá para entrar Não precisa Drenar Peguei duas flechas Eita caramba Vai rápido Você está morrendo Bom A gente tem que arrumar Um jeito de drenar Isso aqui É necessário Energia Então tá Tem aqui Aqui é uma garagem De barcos Vamos ver aqui Arruma um jeito De entrar De entrar na garagem De barco Vamos ver se tem Alguma entrada Por aqui Por cima Porta trancada Coletei mais uns itens Aqui Provavelmente Vamos ver se é Aqui por baixo A garagem de barco É aquela que Geralmente o barco Estaciona na garagem Então geralmente Tem uma entrada Por aqui Vamos ver se dá Para passar por baixo Dá para passar por baixo Maravilha Rapaz Mas será que isso Ligou a energia Lá de trás Nossa Peguei um remo Tá até atrapalhando Não enxergar Na real Abrir a porta Vamos ver Vamos ver se Realmente ligou Aparentemente sim Porque marcou aqui Um objetivo Ah tá até brilhando Agora Esse é rapaz Tá de bobeira Vamos ver se tá Drenando mesmo Tá drenando Show de bola Eita Deixa eu drenar tudo Maravilha Maneiro esse Nível de exploração Diferenciado Eita caralho Eita caramba Mandei um Desesporta ali O que nós temos aqui Opa Dinheiro Se quer causar mais espanto ainda É bom fazer umas granadas E dinamite Pra nossa sorte O pessoal daqui Tem estocado Todos os materiais necessários É só coletá-los E começar a criar Os explosivos Ah Olha que interessante Cria molotov Os explosivos Na roda de armas A gente pode criar Segura ali um Pra abrir uma roda de armas A gente direciona Aperta direcional Pro lado E triângulo A gente cria Pô irado Isso aqui hein Irado A gente pegar o O item de criação Opa Calma aí Diz que é pra Diz que é pra pegar Mas largou meu fuzil Ah Sacanagem Poxa mano Ó a água Tá maneira Pô mano Fuzil ou arco e flecha Mano Eu acho que na vida real Eu ficaria com o fuzil Mas eu vou tentar usar o Eu vou tentar usar o arco Porque eu acho muito maneiro O uso de arco nos games Ó pra gente mandar um stealth E tal E a gente vai liberar mais Espaços de arma aqui em cima Provavelmente com algum upgrade No futuro Tá ok Vamos lá galera Pegamos aqui Dá pra gente criar os itens aqui Deixa eu ver Ah olha aqui ó Parafuso Invólucro E nitroglicerina Interessante Não vou nem criar agora não O que que é aquilo ali? Foi um objetivo Ou foi eu que marquei aquilo ali? Tá Isso aqui é minha marca Vamos fazer o seguinte Vamos continuar indo nessa direção aqui Ele falou que a gente tem que liberar Toda a ilha Pô Muito maneiro cara Olha só Se liga só na Nessas luzes volumétricas Do cenário Olha só que bonito Muito bonito mano Uma neblinazinha Por dentro das árvores Porque apesar Como eu falei pra vocês De usar a mesma engine Posto avançado Porque apesar de usar A mesma engine É uma engine Que ela foi Extremamente Melhorada Em relação A sua versão anterior Eita caramba Calma 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 Agora é a hora A gente pôs esse arco e flechas A prova hein Então ela Ela tem várias melhorias Em relação A sua versão anterior Ih cara Tem um refém ali Véi Ó Só que eu tô com problemas De locomoção Tem um Não mata o refém não Vai na moral Vai Será que dá pra gente pegar De volta a flecha Não Não mata o refém não Mata o refém não Vocês perceberam uma coisa Que eu achei interessante Agora hein Vocês perceberam Que quando eu dava Volta neles Eles ficavam meio perdidos Tentando me procurar Não sabiam exatamente Onde eu tava Isso é bacana Liberamos um posto avançado Ih tinha um galãozão Aqui ó O pior que agora Deu O carregamento Aqui devem ter sumido Os corpos né Eu queria ver se dava Pra recuperar a flecha Sério Muito obrigado Eu não acredito em sorte Mas caralho Era pra eu ter morrido Tá Conseguimos salvar o cara Pelo menos né Queria ver cara Se dava pra recuperar a flecha Provavelmente deve dar sim Tá galera O que é isso aqui Região de Silver Lake Pegamos um mapa Dos arredores aqui Eu acho que ainda tá bloqueado Eu não consigo afastar Mais do que isso aqui ó O que é isso aqui Armas de aluguel Vamos lá Vamos até esse cais aqui Eu tô aproveitando Pra fazer bastante coisa Com vocês Pra gente Descobrir Algumas artimanhas Do jogo Calma aí Que merda é essa Desse rádio aí Eu hein Mas se essa gente Tava guiando pela área Que esse grupo Um grupo terrorista né mano Bem dizer Um grupo terrorista Tava se apropriando Aqui das áreas Bom aqui é aquele Aquela garagem de barcos Ai caramba Tem um outro lá Tem um outro refém Será que a gente acerta Uma flechada Dessa distância aqui Bem na coluninha Ih ela vai matar Ela vai matar Não vai não Ela tá doida Tá doida Tá doida Tá vamos fazer o seguinte Vamos dar a volta aqui Vamos tentar pegar ela lá Eu tô achando Que eles não matam Refém não hein Tá meio doida Tá meio biruta Para aí Ela tá muito Loucona de ácido Cara Tá Faleceu Caraca mano Ela ficou muito doida Deixa eu libertar o cara aqui Acabei de pegar a flecha ali Vocês viram No corpo do cara Contratar Calma aí Calma aí Calma aí Eu tenho contas Acertar com essa seita Interessante 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 Eu contratei Aqui ó Eu contratei o cara Para a equipe Mano Ah interessante Porque para quem não sabe Cara Já dá para jogar Agora que você tem companhia Agora que você tem companhia Vocês deveriam ir para a estação De pesquisa da floresta Aceita Infestou aquele lugar Usando ele de depósito Para aquela porcaria da bênção Tira eles de lá E mostra que a gente Não tá mais de brincadeira Bacana É Para quem não sabe O Far Cry 5 Pode ser jogado Inteiramente em co-op E aqui no caso Ele serve como uma ajuda Saca Caso eu não esteja jogando em co-op Que é o caso aqui Eu não tô jogando em co-op Ele serve como uma ajuda Deve ter como a gente dar umas ordens Para ele Algumas coisas assim Ah ali ó Direcional para a esquerda A gente pode mandar ele atacar um inimigo Pô maneiro isso aí cara Maneiraço Calma aí mano Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Ele já ia lá pra frente Véi Tá Vamos tentar avistar todo mundo aqui Já que a gente não tem a senu Do Assassin's Creed Tem que ser a olho nu mesmo Putz cara Ele tinha que se mover bem na hora né Cancela o tiro Tá Vamos tentar começar com uma abordagem stealth Né Eu não vou ficar muito stealth não Porque eu quero também trocar os tiros Entendeu Só que vamos começar com a abordagem stealth Para ver como é que é Isso aqui é sorte né O cara saiu bem na hora Que ele ia falecer Ih rapaz tem um cara vindo ali Ai 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 Vou avançar Se eu morrer Vai ser com dignidade Uma flechada gostosa Ah vai dizer que alguém viu Ai pegou no arvore Ah ah tá pegando no polígono Olha o cara sentou pipoco Calma ai meu brother Que isso Lutar pela vida Como é que eu luto pela vida Socorro Como é que eu luto pela vida Caraca véi Tô lutando Não sei se é apertado ou apertando Olha o cara me rilou Que irado Que irado galera O cara me rilou véi Vocês viram que os inimigos São bem implacáveis né Tipo Não dão mole não véi Mano Cara Isso foi até legal Para a gente ver Como que a AI do jogo Funciona em relação Ao companheiro Eu vou trocar esse arco aqui mano Tá vou ver É o arco é muito bom A longa distancia Para stealth Só que Eu vou ficar com o fuzil Por enquanto Que o fuzil A gente consegue se defender melhor Em situação de troca de tiro Ah jovem Tô impressionado Você tem mais guerra Do que eu pensava Você tem uma boa chance De organizar essa resistência O próximo passo É liberar o sinal de rádio O meu tá dando pau Não consigo falar com ninguém Fora da ilha A torre de rádio Perto da costa sul Deve estar estragada Acha que pode resolver isso Pra mim? Sim acho que posso Opa tem um cara aqui Você é um anjo Obrigado É delete avistado Santuário da seita A seifa começou O pai ordenou A instalação Desses santuários Pela região Para espalhar A sua palavra Quando estiverem prontos Os pecadores Vão tentar maculá-los Precisamos proteger Essas estruturas A todo custo Construímos esses santuários Para que A sabedoria do pai Crie raízes E cresça Que loucura Cara e o maluco Ele tá lá agora Nesse exato momento Vocês tão ouvindo ele falando Ele tá Pronto lá Pra poder Mochila Tô cheio Ué tô cheio de que véi? Deve ser munição Provavelmente deve ser munição É Quando eu recarreguei Ali a arma Tá Temos uma torre ali Vamos nessa torre Galera Eu ia finalizar a gameplay Aqui agora Mas eu tô muito Muito pilhado Com o jogo E eu vou fazer Mais esse objetivo Com vocês aqui Olha que bonito Mano O cenário do jogo Tá bem caprichado Vamos lá mano Pode ir Ó Manda ele me seguir Ele vem me seguindo Pô muito bacana Agora a gente vai Na torre de rádio Que eu inclusive Já tô avistando daqui Ó Tem uma igrejinha ali Ó Com mais uma parada Daquela pra explodir Ó Aqui o arco e flecha Ia ser supimpa Mas que se dano Eu vou meter bala Não tem muita Mano Meus parabéns Ele tá dentro da moita Mano Vocês viram isso Eu abati um Ele abateu dois Ou algum fugiu aqui Porque eram três Vocês viram Eram três Caraca mano Geralmente esses NPCs que ajudam A gente Eles são meio Bobinhos né Mas assim Eu sempre achei Que os NPCs Que ajudam a gente Eles deveriam ser Um pouco melhores Já que geralmente Quando a galera Joga no co-op Eles jogam com Um amigo Que pô mano Não tem como Você comparar A habilidade de uma Pessoa né Normal jogando E um NPC Que geralmente É bem burrão Mas o cara Representou aqui Véi Tá Vamos chegar Nessa tal torre Aí Uma coisa Que eu gosto Muito no Far Cry É Esse estilo De que você Vai progredindo Você vai andando E enquanto você Vai andando Você vai fazendo Coisa Entendeu Você vai pegando Recurso Eu não tô vendo Muitos animais Aqui por enquanto Provavelmente Por a gente Tá numa ilha Devem aparecer Alguns tipos de animais Algumas espécies Mas geralmente No Far Cry Tem áreas Endêmicas Onde você encontra Determinados tipos De animais Caraca A gente tem que subir Meu Deus Como é que eu entrei Véi Aqui Portãozinho Deixa eu ver se tem Alguma coisa por aqui Aqui eu já tinha pego Pelo outro lado E bora subir Caraca É uma puta subida Aí maluco Meu Deus Bom que ele sobe Bem rápido Bom que chegando Lá de cima Também a gente vai ver A vista Não vou olhar Eu sei o que você Tá pensando E não Eu não vou mandar Você ficar subindo As torres Do condado inteiro Não se preocupa E tenta não cair De cima delas O Pianca Eu tava pensando Exatamente isso Cara Eu pensei Será que a gente Vai ter que fazer Isso pelo mapa inteiro Tipo Como se fosse Uma área De reconhecimento Já vimos que não Caraca Olha só Galera Calma aí Antes de apertar Aqui Vamos ver o visual Olha a estátua Do vagabundo A tirolesa Cara Bem bonito Essa neblina Típica Dessa área De pântano De rio Pântano É bem típico Esse tipo De neblina Vamos lá Vamos acionar Aqui Liberamos 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 a ilha Tô recebendo Um sinal forte Agora Vamos abrir O seu mapa Vou explicar O que eu tô ouvindo Vamos olhar O contexto Inteiro Diminua O seu mapa Para podermos Ver o condado Inteiro Tá Bom galera Seguinte A gente avançou Bastante Eu acho que Deu pra gente Ver a proposta Do jogo Eu particularmente Tô gostando De mais Tô com vontade De jogar Cada vez mais Mas eu tenho Que finalizar O vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Rapaziada Não se esqueçam De se inscrever No canal Você que ainda não é inscrito Deixa pra gente O seu like O like De vocês É extremamente Importante Pra gente ter Um pouquinho Mais de alcance Ainda mais Tendo em vista Todos esses problemas Que vocês já estão Cansados de saber A respeito do youtube E é isso Caras Deixa aí o seu like Deixa o seu comentário Em breve Teremos mais Até a próxima Valeu